E hoje foi um dia com bastante diferença de temperatura em todo o Rio Grande do Sul. A mínima registrada no estado foi de 3 graus e 4 décimos em Vacaria. Mas a presença do sol elevou as máximas em todas as regiões e os termômetros marcaram 27 graus e 3 décimos em Campo Bom, na região metropolitana. Então agora vamos à previsão do tempo, ver se esse tempo agradável permanece gostoso desse jeito. É verdade. Boa noite, Daiane. Boa noite. Esse tempo bom continua na maior parte do Rio Grande do Sul e amanhã o ingresso de ar quente pelo oeste deixa as temperaturas mais elevadas. À noite, há chance de chuva muito localizada em municípios próximos à Santa Catarina. Aumento de nebulosidade no decorrer do dia na região metropolitana. Máxima de 23 graus em Porto Alegre. No litoral norte, chance de precipitações no final da quinta-feira. Mínima de 13 graus em Tramandaí. E o tempo fica assim também mais ao norte, em Erechim. Pela manhã faz 11 graus. Poucas nuvens na região da Campanha. Os termômetros marcam 22 graus em Santana do Livramento. E o sol brilha na fronteira oeste. Máxima de 25 em Uruguaiana. Uma campanha tem como objetivo engajar as SEASAS de todo o país no incentivo ao consumo de verduras e frutas. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que esta é uma das medidas necessárias para o Brasil melhorar os padrões de alimentação. A Companhia Nacional de Abastecimento, com apoio da SEASAS do Rio Grande do Sul, lançou nesta quarta-feira uma campanha de incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras. O objetivo é capacitar os agentes de abastecimento das SEASAS, representados por mais de 2 mil produtores gaúchos de horto e grangeiros e 311 atacadistas, para que orientem a população sobre a importância de uma alimentação adequada e saudável. Frutas e legumes de natura são um sinônimo de saúde para quem consome e também o desenho de um novo projeto de desenvolvimento para a agricultura familiar. As duas questões combinam, mas o foco principal é consumir alimentos saudáveis para preservar a saúde das pessoas. Iniciada em março deste ano, a campanha é fruto de parcerias entre vários órgãos ligados ao setor agrícola nacional. Lançada em quase 80% das centrais de abastecimento do país, tem como meta capacitar até o final do ano cerca de 8.500 permissionários. São as pessoas que inicialmente fazem todo o processo de comercialização que fazem chegar a alimentação na mesa dos brasileiros. Segundo pesquisas do IBGE, o consumo médio de frutas, verduras e legumes pela população brasileira é inferior à metade recomendada pela Organização Mundial da Saúde. E a falta destes produtos na alimentação pode contribuir para o desenvolvimento de vários tipos de doenças. Apenas 18% da população consome o que a Organização Mundial da Saúde indica. E esses alimentos são alimentos fundamentais para a nossa saúde. Eles previrem contra alguns tipos de câncer, doenças cardíacas, contra o excesso de peso. Então daí se faz a importância do consumo, de se estimular o consumo desses alimentos pela população brasileira. O mês de outubro é marcado pela intensificação de ações de prevenção e combate ao câncer de mama. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região é uma das entidades parceiras na mobilização. Por isso, o prédio do TRF está iluminado de rosa desde a noite de ontem. A cor é símbolo da luta contra a doença. Durante todo o mês, as servidoras do Tribunal vão ter acesso a informações que auxiliem na prevenção e tratamento deste tipo de câncer, que atinge 4.500 gaúchas todos os anos. O Outubro Rosa faz parte do calendário mundial de ações em favor da saúde. E hoje é o Palácio Piratini, que estará iluminado de rosa. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta no TVE Notícias. E também no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho